Música Hoje o programa Pesquisa em Pauta recebe a pesquisadora Patrícia Bertoso. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, professor. Obrigada pelo convite. A Patrícia Bertoso, ela estudou aqui na graduação na Unicamp, ela fez um estágio também no Laboratório de Arqueologia Pública, tem trabalho de campo, desenvolve pesquisas sobre o tema da arqueologia da repressão e da resistência, arqueologia e ditadura, faz parte de grupo de pesquisa sediado aqui sobre esse tema. E é justamente o que nós vamos conversar hoje, que é sobre como a arqueologia se relaciona com a ditadura em geral e especificamente aqui no Brasil. Então, eu gostaria de começar perguntando, Patrícia, como é que um tema desse, de tão recente ditadura, no caso aqui no Brasil, 64, 85, bastante recente, pode se relacionar com arqueologia? Porque a ideia que as pessoas têm da arqueologia é sempre uma disciplina que cuida de coisas muito distantes, milenares, e não de algo que é, digamos assim, tão próximo de nós. Então, eu gostaria de começar perguntando isso, como a arqueologia lida disso e como você especificamente, uma jovem estudiosa aqui da nossa universidade, chegou a esse tema? Eu comecei com esse tema através da linha de pesquisa, liderada pela professora Juliana Poloni e pela doutora Inês Soares. E apesar de a gente ter a ideia de que arqueologia são somente coisas muito antigas, elas me apresentaram a possibilidade de estudar a cultura material relacionada à ditadura militar. Sistemas repressivos, construções, por exemplo, nós fomos até o DOPS e olhamos as maquetes e como o sistema repressivo funcionava. E a minha pesquisa, ela se voltou para outra parte, que é estudar como a ciência foi produzida, como foi produzida a ciência durante esse período. Quer dizer, o DOPS é a Polícia Política, que depois, aqui no Estado de São Paulo, foi transformado em Memorial da Resistência. Sim, Memorial da Resistência. Na capital paulista, a antiga Polícia Política foi transformada em Memorial da Resistência. Sim. Bom, então, acho que você mencionou aí um aspecto, um grupo de pesquisa, liderado por duas doutoras, associadas à nossa universidade, sediado, portanto, aqui, sobre esse tema da arqueologia da repressão. Foi esse o caminho que você, com estudiosos, estudiosas, no caso, do tema, que você se acabou indo para isso. Então, no caso do período da ditadura, você mencionou que não só nós podemos estudar o período utilizando os vestígios, como também como se fazia ciência, como se fazia arqueologia naquele período. Então, eu pergunto aí, o que caracterizou esse período ditatorial em termos de arqueologia aqui no Brasil, a partir das pesquisas que você tem efetuado? Bom, foi um período, como já conhecido, extremamente repressivo. A gente pode pegar até o exemplo do Paulo Duarte, o arqueólogo Paulo Duarte, que dá o nome ao laboratório aqui do Unicamp, que ele desenvolveu uma arqueologia humanista. E ele foi aposentado compulsoriamente da USP, justamente por desenvolver esse tipo de arqueologia, que não servia aos discursos da ditadura, não servia ao discurso do regime. Então, a arqueologia que tinha que ser produzida tinha que servir ao discurso de total desenvolvimento, de progresso, e não era bem isso que o Paulo Duarte fazia. E no caso, então, o Paulo Duarte, que havia sido fundador da Universidade de São Paulo, um grande humanista intelectual, ele foi caçado, em 1969. Mas, e o que em seu lugar? O que os militares colocaram no seu lugar? Eles fizeram uma parceria com o Instituto Smithsonian, dos Estados Unidos, uma parceria que deveria durar cinco anos. e trouxeram arqueólogos dos Estados Unidos, especificamente, porque eu estudei o casal Clifford Evans e Beth Maggers, para tentar desenvolver arqueologia e fazer um novo tipo de arqueologia no Brasil. E o que caracterizava, então, esse casal norte-americano que veio para cá para, digamos assim, fazer um tipo de arqueologia que não fosse aquele arqueologia humanista do Paulo Duarte? O que eles propuseram e fizeram aqui, afinal? Eles faziam um tipo de arqueologia, como eu posso definir? Empírica. É, exatamente. Eles estudavam principalmente a pré-história e a Beth Maggers, ela foi conhecida como mãe da Amazônia, porque ela estudou arqueologia amazônica e um discurso de que o desenvolvimento na Amazônia não era tão bom, por causa do calor, que as pessoas não podiam se desenvolver completamente lá. Então, um discurso mais ou menos de inferioridade. daquelas pessoas, daquela região, que tecnicamente servia o discurso do regime que, como a gente sabe, cometeu um grande genocídio indígena lá na Amazônia. Quer dizer, então, havia uma perspectiva, digamos, ecológica, determinismo ecológico, de que o calor, no caso especificamente, acaba dificultando. Pedir o desenvolvimento. Pedir o desenvolvimento em geral, tanto no pré-história quanto atualmente. E também justificava uma política anti-indígena. Anti-indígena. Bom, agora, esse período aí, você falou, foram os primeiros cinco anos, 65 a 70, depois continuaram com mais cinco, 70 a 75, especificamente na Amazônia. Quer dizer, foram um período aí, dez anos, 65, 75, que forma uma... o período mais duro desse regime militar. O período de maior recrudescimento. Então, qual é você, na sua pesquisa, como você vê a influência desse período e desse grupo na constituição da arqueologia brasileira, inclusive depois de 75? Porque você está falando dez anos, que são os períodos em que eles estão aqui, mas estão formando brasileiros. Então, como é que você vê essa continuidade imediatamente naquele período? Como dito, eles fizeram uma parceria para desenvolver arqueologia no Brasil. O que quer dizer que vários estudantes e professores brasileiros participaram. Ou seja, eles foram alunos da Beth Meggers. Então, são ecos que ressoam para nós até hoje. Pessoas que foram formadas com essa disciplina, com essa mesma cartilha. Então, esses ecos estão aqui com a gente ainda. E, aí no caso, o fato de que nós temos uma, essa Beth Meggers, um programa ligado com os Estados Unidos, Miss Sônia, patrocinado pelo governo americano, mas também pelo nosso Ministério da Educação e Cultura, era um convênio. Isto, digamos assim, espraiou por diversas regiões do Brasil essas pessoas que foram formadas, né? E elas continuaram, né? Aí. Então, como você vê o fato de que nós passamos por um período posterior já de democracia desde 85 com os civis, mas desde 79 com a anistia. Nós temos já, digamos, podemos dizer que desde 79 já temos uma outra dinâmica no país. Estamos há bastante tempo, já foram muitas décadas. Então, eu pergunto como você vê as mudanças que houve e, ao mesmo tempo, a manutenção de algumas características. Sim. Existem, por exemplo, o laboratório de arqueologia. Vou usar o nosso laboratório aqui do Unicamp como exemplo. Nós recebemos o acervo do Paulo Duarte. Após o período de transição, o acervo do Paulo Duarte veio para nós e isso ajudou a formar uma outra vertente. Voltamos com a vertente humanista. Então, eu creio que nós, a vertente humanista, está avançando bastante, está, acho que, dominando o cenário da arqueologia brasileira. Nós estamos conseguindo, aos poucos, tirar aquela arqueologia determinista e até, diria, um pouco preconceituosa. Agora, um aspecto, Patrícia, que gostaria que você falasse, que eu sei que é importante na sua pesquisa, é a integração internacional. Sim. Porque existem grupos, essa arqueologia que estuda a ditadura, ela foi pioneira na Argentina, em 78, com a criação, 78, desculpe, 78 era a plena ditadura. Em 83, logo depois do final do regime, em 84, surge o grupo de antropologia forense. e, de lá para cá, a nossa cooperação com esses grupos latino-americanos tem se intensificado. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância disso para a sua pesquisa. Ah, sim. O meu primeiro contato com a arqueologia da repressão foi com o professor André Zarankin. Ele estudou centros repressivos e foi onde realmente me chamou a atenção. O professor Zarankin que estudou aqui e depois hoje é professor da Federal de Minas Gerais, professor titular. A aluna dele é Melissa Salerno, que agora já é doutora. Isso, exatamente. A professora Melissa Salerno e eles cooperam bastante conosco com textos, apoio. Eles já visitaram o laboratório, participaram da semana de arqueologia aqui da Unicamp. Então, essa interação entre nós é muito forte e ele está sempre disponível, sempre me ajudando nas pesquisas dele. É porque justamente eu acho que um aspecto que é muito relevante é que os jovens possam se integrar em pesquisas de âmbito internacional desde cedo e, portanto, consigam se beneficiar disso. No caso desse tema da arqueologia da repressão e da resistência, eu perguntaria a você como é que fica a receptividade que você encontra fora do âmbito técnico. O técnico, eu quero dizer, os arqueólogos em si, mas como é que as pessoas que sabem da sua pesquisa reagem quando você fala... Fora da academia? Isso, é. É, causa um certo estranhamento justamente por aquela questão de achar que arqueólogo é Egito, é pirâmides e múmias. Não, eu não trabalho com isso. e nós estamos passando por um período delicado no Brasil em que as pessoas estão com a ideia de democracia um pouco abalada. Então, elas olham para mim e falam, não, mas isso não existiu. Então, eu acho que minha pesquisa ainda é bem importante para pontuar essas coisas. Eles... É uma receptividade ruim, vou dizer, fora da academia. Você acha que muitas vezes então as pessoas não têm muita noção da ditadura militar... Em si, do que foi, como foi, como nos prejudicou tanto na questão humana quanto científica as pessoas ainda não... É, porque muitas vezes mesmo no próprio ambiente acadêmico nós temos uma visão, digamos, eu diria revisionista no sentido de dizer que também foram feitos muitos avanços na ciência. A própria a própria Beth Megras considerada também como uma grande estudiosa, entre outros, mas é que estou citando porque justamente é um objeto de pesquisa. Então, quer dizer, para não dizer que são só as pessoas no geral, há uma espécie de revisionismo na academia também da glória do que o país passou naquele período. Então, agora, para concluir nossa conversa, eu perguntaria a você, Patrícia, quais os desafios que você diria para o público que está nos ouvindo, dos outros jovens pelo Brasil afora que queiram estudar esse tema, quais os desafios que você acha para que esse estudo seja desenvolvido aqui no país? A gente encontra muita resistência do público geral ainda em trabalhar com isso. Quando nós vamos visitar os lugares de repressão, não somos bem recebidos. No Brasil, começou recentemente, muito recentemente, esse estudo de repressão. O professor Zaran que trouxe junto com o senhor esse estudo para cá. Então, as pessoas não entendem isso direito ainda. Quando você vai observar o contexto argentino, já é completamente contrário. Falar da ditadura já está no cotidiano deles, eles entendem. Aqui é um assunto um pouco proibido ainda, como se a gente tivesse colocado uma pedra sobre o assunto e não fosse para a gente mexer mais nessa pedra. Então, eu creio que essa é a maior dificuldade que a pessoa vai encontrar ao lidar com esse tema. E, bom, essa é uma dificuldade. E como superar isso? Porque você é a prova de que se pode superar esse tipo de dificuldade. Qual a mensagem que você dá, digamos, para que esses jovens não só saibam da dificuldade, que é importantíssimo, temos que sempre saber da dificuldade para poder superá-la, mas como isso pode ser superado? É necessário que a gente fale sobre ditadura. É um assunto dolorido, mas é necessário. Nós precisamos de pessoas que falem sobre esse assunto. E existem lugares, apesar da resistência, como aqui na Unicamp, que a gente tem liberdade para trabalhar com esse assunto, como o senhor mencionou, uma cooperação internacional muito grande. Então, apesar das dificuldades, existem portas abertas. Você citou aí o caso da Argentina, acho que é muito apropriado, porque o método de transição na Argentina foi completamente diferente do Brasil, método de ruptura. Foram feitos julgamentos, e principalmente aquelas grandes figuras do regime foram processadas, enquanto que no Brasil nós tivemos uma transição negociada na qual as pessoas continuaram por aí. E continuam. E continuam, exatamente. E até lembro do caso do general Videla, que foi ditador na Argentina e que depois morreu na prisão, já mais idoso, mas ele foi preso e tudo, enquanto que no caso do Brasil nós temos ainda, por exemplo, a rodovia Castelo Branco aqui no estado de São Paulo, que é bem conhecida, a primeira rodovia autoestrada feita no Brasil, que foi essa autoestrada nos anos 70, e que continua com o nome e que ninguém nem se questiona a respeito desse tema. Então, há uma diferença de comportamento muito grande. mas eu acho que a sua pesquisa mostra de maneira muito clara que é possível se superar esses desafios, não só que é possível como é necessário para que nós possamos ter um conhecimento do passado menos excludente. Bom, eu queria agradecer muito, Patrícia, a sua participação no programa. Eu que agradeço, professor. Eu acho que você, assim, tão jovem, passa uma mensagem muito importante para o nosso público, que é o fato de que existe a possibilidade de estudar um tema desse, que esse tema que é um tema cujas consequências estão conosco até hoje, ditaduras são sempre muito traumáticas e acabam deixando sequelas. Então, você mostra que isso é possível. Ressaltou também a cooperação internacional, a inserção com pessoas que estão fazendo a mesma coisa em outros ambientes, como isso é fundamental. Então, agradeço muito e tenho certeza que inspirará outros jovens. espero que sim. E com isso, convido a todos ao próximo programa Pesquisa em Pauta. E aí Legenda Adriana Zanotto